Marcos Rezende É um homem sério, cinquenta e quatro oito oito zero Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim Agora é Marcos Rezende Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim Deputado estadual é Marcos Rezende Pensa no seguinte, é esse que eu quero Cinquenta e quatro oito oito zero Pensa no seguinte, é um homem sério Cinquenta e quatro oito oito zero Pensa no seguinte, corta pra mim Caro eleitor, quero pedir o seu voto de confiança Para representar você na Assembleia Defendendo o seu direito constitucional em nosso estado Não esqueça, no dia cinco de outubro Vote para deputado estadual Cinco quatro oito oito zero E para presidente é Marina, quarenta Um forte abraço do amigo Marcos Rezende Corta pra mim Oito Oito Oito